tenta investir para amanhã, para depois de amanhã, para ter ganho rápido. Não é assim que funciona, isso não é investir. Não interessa se a gente está falando de renda fixa, renda variável, se é um CDB, se é uma ação, não importa. Quando a gente fala de investimento, a gente fala para investir para o longo prazo, a gente fala para colocar o nosso dinheiro para trabalhar. E muita gente, e eu não quero que vocês cometam esse mesmo erro, que é um erro recorrente de quem começa a investir sem nenhum tipo de orientação, sem nenhum tipo de estudo ou alguém ali ajudando. É basicamente você olhar para o curto prazo e você esquecer que essa jornada de investimento ela é para a vida toda. Claro, em certos momentos você vai acessar o dinheiro, você vai usar o dinheiro, você vai mudar a sua estratégia, enfim, isso acontece. Mas você vai investir para a vida toda. E o seu perfil, que nem eu acabei de falar, isso também vai sendo moldado com a vida toda. O que está aparecendo aqui no slide? Não precisa se preocupar com a matemática, depois inclusive a gente vai até ajudar vocês com esse tipo de conteúdo, mas basicamente você está vendo a fórmula dos juros compostos. O que é juros compostos? Basicamente é, você coloca o seu dinheiro, esse dinheiro vai render mais dinheiro. Em cima desse dinheiro inicial, mais o que ele rendeu, você vai reinvestir e colocar para render de novo, isso daí vai render novamente, que vai render novamente, que vai render novamente e o ciclo vai aumentando. E a curva de crescimento patrimonial é muito grande. Então basicamente você está deixando o seu dinheiro trabalhar para você e quanto mais tempo você deixa, mais você vai colher lá na frente. Então use isso ao seu favor. E vou dizer mais, use também os juros compostos do conhecimento. Não é só investimento que existe juros compostos. Quando você também estuda, acompanha, todo dia aprende mais um pouquinho, você também está fazendo uma forma de juros compostos do seu conhecimento, melhorando a sua capacidade de entender aonde eu vou colocar o meu dinheiro. Uma brincadeirinha aqui para vocês. O que você prefere? Um milhão de reais. Agora, hoje, na sua mão, eu faço um pix para você, brincadeira, não vou fazer pix não, porque nem tem isso daí sobrando lá. Mas enfim, um milhão de reais ou você prefere um centavo, que dobra todo dia durante um mês. O que você prefere? Aqui tem uma tabela, se vocês não enxergarem, fiquem tranquilos, eu vou ler para você. Ó, Silvana já falou aqui um centavo, José também, Fladinha. Todo mundo quer um centavo, mas é todo mundo esperto, hein? Boa. Pensei que alguém ia falar aqui um milhão de reais. Vocês estão já no caminho certo, está vendo aqui? Você escolheu um milhão? Ah, não, Gabi. Ó, eu não estou sozinho aqui no estúdio, a Gabi está aqui comigo. Ela falou que ela escolheu um milhão de reais. Está vendo que vocês são sensacionais, porque vocês estão acompanhando a live aí, vocês já sabem, vocês escolheram a resposta certa. Gabi, você deixou sabe quanto na mão? Uns 4 milhões e meio quase, só isso. Qual que é a ideia aqui? Quando você olha essa comparação logo de cara, um milhão de reais hoje ou um centavo que dobra e você vai ter um resultado só daqui a 30 dias, normalmente as pessoas, o nosso cérebro automaticamente já pensa o que é mais legal, o que é melhor, o que vale mais? Um milhão ou um centavo? É lógico que um milhão é muito mais interessante do que um centavo. A gente, no automático, não pensa no longo prazo. No automático a gente não pensa, putz, deixa eu sacrificar esse um milhão hoje, porque daqui 30 dias eu posso ter um resultado melhor. Se você olhar o gráfico que está aí na tela, você vai ver que praticamente até o 27º dia, você ainda tem menos de um milhão. Então você teve que esperar bastante tempo para daí no 28º, no 29º e no 30º dia você realmente colher esse resultado e ficar ali com seus 5 milhões, mais ou menos, de patrimônio. Então a pessoa que teve calma para tomar a decisão, a pessoa que entende que o resultado leva tempo, demora um pouco mais, ela consegue colher mais. Está vendo, Gabi? Então você acabou de desperdiçar 4 milhões e meio. Ela está meio triste aqui. Mas tudo bem, ela aprendeu a lição, a ideia da live é justamente para ensinar. Então seguimos. Parabéns para todos vocês que selecionaram um centavo porque você teria um resultado melhor. E quando a gente fala aqui de investimento, a ideia é a mesma. É você colocar o seu dinheiro hoje, deixa ele lá trabalhando, deixa ele lá crescendo mês após mês e mais para frente, daqui a um tempo, você vai ter uma quantia muito maior do que se você tivesse se precipitado e querendo os resultados tudo amanhã. Você não precisa saber tudo, você não precisa investir em tudo para você ir para o caminho certo. Por isso que a gente montou esse programa de aceleração de investidor, que é justamente para acelerar o seu processo de aprendizagem, o seu processo de investimento. Eu sempre falei que investir é para todo mundo. Todo mundo deveria investir. Tem pessoas que têm mais dificuldade, tem outras pessoas que têm mais facilidade. E a gente está aqui para ajudar você a acelerar esse seu processo de aprendizagem e também de investimento. E a ideia aqui é que a gente montou um programa de quatro semanas bem próximos, eu e você, para a gente começar essa dinâmica. O que é esse programa? E vocês que quiserem compartilhar essa jornada, nesse foguete comigo, o programa é um programa de quatro semanas comigo. A gente vai estar dentro de um grupo, uma comunidade do WhatsApp, onde a gente vai ter, obviamente, as nossas trocas, as nossas discussões, encontros ao vivo. Você consegue ver ali na tela, no canto esquerdo. Eu vou estar lá, eu vou estar dedicado a ajudar você a se acelerar nesse processo de investimento. Mas não é só o grupo. Não é só isso que você vai ter. Você vai ter aulas, você vai ter conteúdos, você vai ter uma conexão comigo e com outros analistas. Você ainda vai receber dois cursos. Então, você vai ter o curso Viva de Dividendos, o curso Investir em Fundos Imobiliários. Então, enquanto a gente está naquela dinâmica do grupo, você vai ter acesso ao curso. E você pode tirar dúvida comigo também sobre o curso, você pode trocar ideias sobre o curso. E, além de tudo isso, você vai ter acesso a um ano da carteira Sunistat. Esse grupo, ele seria, só ele, R$ 1.500,00. Seria. Presta atenção. Seria. Ele não é. O grupo com a dinâmica ao vivo, com os encontros, com as discussões, seria R$ 1.500,00. Passa mais um slide, por favor. Os dois cursos, se você fosse comprar eles separadamente, dá R$ 794,00. Seria. Mas calma lá. Vamos chegar aqui. Você vai se impressionar. Terceiro ponto aqui. Assinatura da Sunistat. Você vai ter um ano. E, dentro dessa assinatura Start, você tem relatório, você tem plantão de dúvidas, você tem conteúdo educativo, você tem mais curso lá. Pode passar o slide de novo. Você teria isso por R$ 118,80. E, passando slide, mais um, por favor. Você, tudo isso, custaria R$ 2.412,80, que é um valor alto, eu confesso. Mas, para você que consegue ter acesso a tudo isso, é esse programa com a gente, que a gente montou, por R$ 33,00 por mês. E R$ 0,08. 12 vezes disso, por mês, sem juros, R$ 397,00 à vista. Onde, basicamente, você vai ter acesso comigo, nesse grupo. A gente está montando um cronograma, onde sempre, todos os dias, vai ter uma interação com o conteúdo, para ajudar você. Se você for começar a investir, ou já está investindo, e precisar de uma ajuda, você vai conseguir tirar dúvidas comigo. A gente vai trazer outros analistas para participar da Dinâmica também. A gente vai ajudar vocês a consumir todo o conteúdo que a gente tem dentro da área do investidor, dentro da assinatura, os cursos que a gente está oferecendo. Então, você vai ter, basicamente, um tour completo, junto comigo, como seu guia, como o piloto deste foguete, para ajudar você a destravar os seus investimentos. Lembrando que a ideia aqui é te dar esse caminho, é fazer você conseguir progredir, a investir aonde você deveria investir, porque cada um de vocês é diferente, cada um de vocês precisa de um investimento que faça sentido para o seu próprio perfil. O QR Code está na tela, o link está na descrição, vocês já podem clicar, vocês já podem participar. Tchau, 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 tchau.